Muita gente adorou o nosso vídeo falando sobre como o Axie Infinity funciona, e como ganhar até mais de 6 mil reais por mês, jogando, meu amigo! Vocês pediram, então tá pago! Hoje eu vou te mostrar como investir na prática com o Axie Infinity, criar carteira, como escolher os seus Axies, tutorial completasso pra você, e fica até o final pra você ver o quanto que saiu a brincadeira, quanto que eu investi nessa história. Antes de tudo, se você não sabe o que é o Axie Infinity, e você não viu o vídeo anterior, não deixa de assistir, tá bom? É um dever de casa pra você, pelo menos você ter uma ideia do que a gente tá falando. E esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, tá bom? Como todos os vídeos aqui do canal. Não vai fazer besteira com seu dinheiro, tem muitos riscos envolvidos, que eu falei pra você no vídeo anterior. Você acredita que tem gente na Venezuela que até vendeu a casa pra colocar no jogo? Pois é, meu amigo. Mas tamo alinhado? Então faz o seguinte, já capricha aqui no like, e vamos nessa, Dinheiruto! Pra começar a jogar, primeiro a gente tem que comprar Ethers, a criptomoeda da rede Ethereum. E é usando os seus reais que a gente vai comprar essa bodega aí. Pra comprar Ethereum, você pode tanto buscar alguém que tem essa moeda, ou você pode ir diretamente numa bolsa ou numa corretora de criptomoedas chamada de Exchange. Depois disso, a gente vai mandar o Ethereum pra carteira MetaMask. Isso pra gente poder converter o Ethereum em WET, que é uma moeda intermediária, digamos assim. E só então que o WET vai cair na carteira do jogo, a Ronin Wallet, que é nela que os Axies ficam guardados, e é por ela que você os compra. Muito confuso? Calma que a gente vai ver tudo isso passo a passo, começando com a MetaMask, uma carteira de Ethereum, que você pode utilizar como uma extensão do Google Chrome no seu computador. Então a primeira coisa que você deve fazer, é ter a sua MetaMask e a Ronin Wallet linkadas e funcionando. Bora fazer isso agora? Eu deixei o link pra você da MetaMask na descrição pra você baixar. Já dentro do site, você clica em Download, e em seguida em Install MetaMask. Nesse caso eu estou usando o Google Chrome, mas você pode usar outros navegadores sem problemas. Essa carteira é uma extensão, ela fica instalada dentro do seu navegador. Por fim, é só clicar em Usar no Chrome, adicionar extensão, e pronto, a sua carteira está instalada. Com ela instalada, você já clica em Começar agora. Como vamos criar uma nova conta, obviamente você clica em Criar uma carteira, concorde com os termos e crie a sua própria senha. Após fazer isso, você vai receber uma frase secreta de backup. Lembrando que essas palavras, chamadas de SEED, são absolutamente tudo quando a gente tá falando de criptomoedas, tá? Perdeu, meu amigo? Já era! Deixou outra pessoa ver? Então é seu dever cuidar aí pra anotar essa palavra e deixar em local seguro pra você acessar, e outras pessoas não. Agora você apenas confirme as palavras que você acabou de anotar, exatamente na ordem que elas aparecem. E pronto, você acabou de criar a sua carteira digital da MetaMask. As imagens que você tá vendo são de algumas outras contas que eu criei pra exemplificar aqui no vídeo, não são as minhas contas reais, tá bom? Na próxima etapa, a gente vai criar uma conta na Ronin Wallet. Assim como na MetaMask, ela também é uma carteira digital mais específica pro jogo X-Infinity. Eu deixei o link na descrição pra você baixar a Ronin, no site da Sky Mavis, a produtora do jogo. Aí é só você clicar em Install Ronin Wallet, fazendo o mesmo processo de instalação da MetaMask. Você clica em Usar no Chrome e Adicionar Extensão. Fazendo isso, já deve aparecer pra você o ícone da Ronin Wallet no seu navegador, logo abaixo da barra do link. Então é só clicar no ícone e então em GET STARTED. 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 E agora? O que eu falo? GET STARTED. Clique então em I AM NEW . Adicione uma nova senha novamente, mas tendo também extremo cuidado em anotar e preservar as suas palavras de backup. Agora é só você confirmar as palavras na ordem que o sistema pede, e clicar em CONTINUAR. Pronto, meu amigo, a sua carteira da Ronin Wallet está criada bem fácil, né não? Agora se você abrir a sua MetaMask ou a sua Ronin Wallet, você já vai ver que elas estão configuradas. Finalizando essas etapas, a gente vai configurar e vincular a sua carteira Ronin no jogo, dentro do Marketplace, que é o mercado onde você faz todas as suas compras de Axies ou de Itens. Essa também é a etapa onde você vai criar a sua conta dentro do jogo. Vai então no site do Axie Infinity, que também está na descrição aqui pra você. Entrando no site, clique no menu Marketplace no canto superior direito da tela. No meu caso aqui apareceu essa tela chata de captcha, onde você tem que comprovar que você é humano. Não tem nada mais chato que isso, cara. Mas segue aí. Clique então no botão LOGIN, e logo em seguida em LOGIN WITH RONIN WALLET. Confirme, que inglês rapaz. Nesse ponto você basicamente já criou a sua conta, mas nessa tela você pode alterar o seu nome, no meu caso aqui eu coloquei DINHEIRUDO. Esse é o nome que vai aparecer no seu jogo, e você pode alterar a qualquer momento. Pra finalizar, já dentro da sua conta, clique em Setup Email and Password. Adicione um e-mail e senha, e tá pronto. Salve a gosto. Sua conta do jogo tá criada. Antes de a gente ir pra próxima etapa, pra realmente comprarmos o nosso Ethereum, e no final você ficar sabendo quanto custou essa brincadeira toda, vamos aproveitar que a gente já tá aqui com o site do Axie Infinity aberto, e já baixar o jogo, que pode ser feito antes inclusive de você comprar os Axies. Assim você já pode testar a sua conta que você acabou de criar. Dentro do site é só clicar em Play Now no menu. E automaticamente ele vai começar a baixar o arquivo zipado do jogo, já que a gente tá usando aqui o computador no nosso caso. Quando você abrir, basta executar e instalar o executável Marvel Super Heroes. Basta executar e instalar o executável Mavis Hub Setup. Depois de instalado, basta entrar e colocar o e-mail e a senha da conta que você criou. Com o login feito, é só você clicar em Play. Talvez demore um pouco, porque ele precisa fazer algumas atualizações, mas finalizando, o seu jogo vai abrir. Assim que entrar no jogo, você vai notar que não tem nenhum Axie nele, por que não? Porque não comprou ainda, né? Que coisa, né cara? Partiu então comprar os nossos Axies? Antes disso, vou colocar pra você um tutorial que a gente fez no começo desse ano, pra você conseguir abrir a sua conta na Binance. Dá uma olhada aí. Vamos lá. O primeiro passo é a gente abrir a conta na Binance. E se você quiser um descontinho nas taxas, na descrição desse vídeo tem um link pra você ganhar 20% de desconto nas taxas e pro canal também. Eu vou fazer aqui no computador, mas você também pode baixar o aplicativo da Binance pro seu celular, beleza? A ideia é a mesma. Beleza, clica no link da descrição. E a primeira coisa que eu recomendo que você faça, é clicar no canto superior direito e selecionar Português do Brasil, pra facilitar sua vida por aí. E aí você clica em REGISTRAR AGORA. O próximo passo é você colocar o seu e-mail e criar uma senha, de acordo com o padrão do site. E se você quiser ter o desconto nas taxas, coloca aí o nosso código de indicação, se não tiver aparecendo pra você. Dá também pra você iniciar o cadastro com o seu número de celular, em vez do e-mail, se você preferir. Concorda aí com os termos de uso e manda bala em CRIAR CONTA. Na sequência, aparece pra você um desafio, é só você colocar a peça no lugar e vamos em frente. O próximo passo é inserir o código que foi enviado pro seu e-mail. Dá uma checada na caixa de entrada do seu e-mail e coloca o código aqui. E tá lá, meu amigo, CONTA CRIADA. Como diria meu pai, mais fácil que andar pra frente. Agora o próximo passo é mandar o nosso suado caraminguá lá pra Binance. Mas antes disso, precisamos verificar a nossa identidade. Isso é uma exigência de QUALQUÉ EXCHANGE ou CONTA DIGITAL que exista no mercado. E pra quê, hein? Pra saberem que o dinheiro vem de você, ué. Então vamos lá. A gente clica nesse botão aqui, VERIFICAR AGORA. Agora a gente vai falar um pouco mais das nossas INFORMAÇÕES pessoais. Calma que é pouca coisa. Clica aí em VERIFICAR. E beleza. Essa tela mostra pra você quais os dados serão necessários. E a gente começa aonde? Diga pra mim. O botão COMEÇAR aonde mais poderia ser. Agora você tem que preencher o seu nome completo, data de nascimento, e aqui eu recomendo que você clique no calendarinho do lado pra facilitar. Também vai ser necessário que você entre com o seu endereço residencial completo. Quando acabar, clique em ENVIAR e CONTINUAR. Agora chegou a vez de mandar os seus documentos pra Binance. Selecione aí qual documento tá mais na mão pra você mandar uma foto dele. Pode ser RG, passaporte ou carteira de motorista. Manda bala em CONTINUAR. A gente faz isso em duas etapas. Clica pra mandar a parte da frente. E aqui o site mostra duas opções pra você. Tirar a foto na hora ou carregar um arquivo. Eu vou puxar uma foto que eu já tenho salvo aqui. Vou clicar em ENVIUMA foto. Beleza. Repete aí o processo pra você enviar ou bater a foto da parte de trás do seu documento. Quando terminar, clique em CONTINUAR. Agora chegou a hora de você passar aquele perfume bacanudo pra você bater uma selfie. Ou pode também subir a foto, se você quiser, claro. Prontinho, clique em CONTINUAR novamente. Faltou só a gente fazer a tal da VERIFICAÇÃO AVANÇADA, que eu acredito que seja uma prova de vida. Clica aí em INICIAR A VERIFICAÇÃO. Aí ele pede pra você dar uma balangada na cabeça. Ou outro objetivo, talvez. É só você seguir as instruções da tela, até que ele escreva VERIFICAÇÃO APROVADA. Até o momento, era isso que tava na nossa mão. Agora a gente precisa esperar o OK da Binance, que geralmente acontece horas depois. Mas como a gente tá vendo aqui na tela, pode demorar mais do que isso. Aí é só aguardar que vai chegar um e-mail pra você, igual esse que você tá vendo, quando a sua conta estiver aprovada. Olha aí. Chique. Agora a gente já pode transferir a grana pra Binance. Dá uma olhada aqui na lateral, na parte detalhes do pagamento. Agora tá liberada pra gente. Vamos lá. Vou transferir mil reais aqui. Confirma também o seu CPF, seu telefone e e-mail. Desce a página e clique em CONTINUAR. Aí ele vai mostrar um aviso pra você, que basicamente mostra que o depósito não pode vir de outra pessoa. Mas dá uma conferida aí e clique em CONFIRMAR. Beleza? Vamos lá. O que a gente fez é criar uma ORDEM DE DEPÓSITO DE REAIS na Binance. Agora só faltou... O FAI ME RIR, né? Ou seja, efetivamente transferir a grana pra essa conta, pra esses dados bancários, que estão aparecendo aqui na tela. Eles recomendam que você faça um PIX, que vai ser bem mais rápido. Se você tá por fora desse negócio de PIX, tem vários vídeos aqui no canal pra você. Eu fui aqui no banco e cliquei em PIX com DADOS BANCÁRIOS. E digitei os dados do jeitinho que tá na tela. Beleza, tá aí a confirmação dos dados antes de fazer o PIX. Prontinho, PIX enviado. Agora é só esperar o depósito ser reconhecido pela Binance. Você vai receber um e-mail assim, igual esse que tá na tela. E também pode ver no histórico de depósitos em dinheiro, a transação agora tem o status de SUCCESSFUL. Beleza, agora vamos COMPRAR. Beleza, voltando aqui pra gente, vamos no menu COMPRE CRIPTO e depois em SALDO DE CAIXA. A gente já pode, de fato, comprar aqui os nossos ethereums, vamos chamar assim. Nesse ponto, a gente tem que colocar a moeda que você quer comprar. Selecione ETH. E o valor em reais também. Mas com um detalhe, considerando as taxas, tanto da Binance quanto da Metamask pra Ronin. Inclusive, já já quero te falar um pouco sobre isso, você vai cair de costas, meu amigo. Então você já sabe, né? Se você depositar o valor exato que você tem pra comprar os exes que você escolheu, pode ser que lá no final você não tenha o valor total pra comprá-los. Tem que incluir a taxa. Agora é só clicar em CONTINUAR e CONFIRMAR. E é assim que você compra o seu ethereum. E com o ethereum na sua mão, o próximo passo é você enviar pra Metamask. Vai aí em Carteira Fiat e Spot. Depois busca por ETH. E finalmente, quando aparecer o ethereum lá embaixo, clica em SAQUE. Na próxima tela, o sistema vai pedir a quantidade e o endereço ethereum pra onde a gente vai transferir. Vamos pegar o endereço da sua conta lá da Metamask. Pra isso, é só você ir na extensão do metamask instalado no seu navegador, e clicar em cima do endereço da sua conta pra ele copiar o endereço. Pronto, copiado. Agora é só você colar no campo endereço da Binance. Coloca também a quantidade de ethereum que você quer sacar. Veja que já é descontado de você a taxa da rede ethereum. Então já chega pra você na Metamask o valor descontado das taxas, conforme você pode ver aqui em QUANTIA RECEBIDA. Terminando essa transferência, você já vai poder olhar seus ethers na sua conta da Metamask, poucos instantes depois. Próximo passo, enviar da Metamask pra carteira Ronin. Isso porque a Ronin não aceita ethers, sabe? Propriamente dito, mas o WETH, que é um ethereum encapsulado, por assim dizer. Isso deve acabar muito em breve, né? A rede ethereum vai acabar sendo capaz de suportar nativamente os tokens ERC20, que é o caso das moedas do jogo, AXS e SLP. Vamos lá. Abre aí o marketplace do AXS Infinity e clique em BRIDGE. No menu do site, clique em DEPÓSITO. Nesse momento, você precisa abrir a sua carteira da Ronin. Copie o endereço da sua conta, clicando no botão de COPIAR, e basta colar no campo que essa informação é solicitada. Na sequência, selecione um ativo que quer mandar pra sua carteira Ronin, no caso Ether. No último campo, você coloca quantos ethers você quer enviar, e clique em NEXT e confirme. Nesse momento, a sua carteira da Metamask vai abrir pedindo a CONFIRMAÇÃO de transferência. E é aqui que a porca torce o rabo, meu amigo. Enquanto lá na Binance a gente pagou 10 doletas de gás, que é a taxa do ethereum, saca só essa taxa pra gente fazer esse swap, converter ETH pra WETH. Simplesmente 83 doletas. E chegou a 120 doletas, pouco tempo depois que a gente fez a transferência. É mole? O negócio não é brinquedo não, meu amigo. Bom, mas agora que finalmente você está com o WETH na sua conta da Ronin Wallet, você me pergunta... Finalmente, dinheirudo! Depois de fazer todas essas etapas, eu já posso comprar meus bichinhos exis, partir pro jogo e sair ganhando? Calma que a gente está quase lá. Existe uma infinidade de exis no jogo, e nenhum é igual ao outro. Esse é o conceito de NFT, inclusive. Você não pode simplesmente comprar qualquer um, não. Ou ir direto nos três mais baratos, sabe? A gente precisa de um time com um bom custo-benefício, sabe? Um time que ganhe as suas batalhas, mas também que não custe um rim seu, sabe? Mas essa não é uma escolha simples. Isso porque as estratégias utilizadas dentro do ambiente de criação do jogo, pra desenvolver cada exis, são muito bem trabalhadas. Existem muitas variações de habilidades, forças, fraquezas, combos, diferentes tipos de exis, e até mesmo sinergia de equipe. Você precisa gastar um bom tempo pesquisando e conhecendo cada tipo de exis diferente, pra você não fazer escolha errada e fazer caquinha, sabe? Eu não sou nenhum expert, mas eu não te deixo na mão. Nesse vídeo eu vou te explicar o básico sobre os exis, pra tentar te ajudar a montar um bom time. Então, bora lá! Basicamente, cada exe tem quatro status. HP – estabelece a quantidade de pontos de vida que o seu exe possui. Speed – determina a ordem de ataque e a chance de tomar um ataque crítico. Speed – destreza – skill – aumenta o dano dos ataques e combos. Moral – moral – aumenta a chance de um acerto crítico, um ataque com o dobro de dano. Porque é bom para o moral, né? Os status variam de 27 a 61, sendo 61 o maior valor possível. Esses status são influenciados pela classe do exe e pelas partes do seu corpo. Um exe é composto do corpo dele, que é a classe, que vai dar os status base. Mas ele também é constituído por seis partes do corpo. Olhos, orelha, boca, chifre, costas e rabo. Que bom! Existem um total de nove classes, e são elas. Réptil, Plantar, Crepúsculo, Peixe, Pássaro, Alvorecer, Fera, Bug e Match. Cada uma delas leva uma vantagem e desvantagem sobre a outra classe, como a gente pode ver nessa imagem aqui, feita pelo próprio Exe Infinity. Com essas informações, cada exe vai ter uma função, sendo as principais TANK, ATAQUE E SUPORTE. Os TANKS são aqueles que recebem todo o dano do time adversário. Os ATACANTES são aqueles que atacam, com grandes danos no seu adversário. E o SUPORTE é o que te fornece ENERGIA pra continuar atacando e defendendo. A estrutura mais comum dentro dos times é ter um AXI TANK na frente, um SUPORTE no meio e um ATACANTE atrás. Ao contrário. O que normalmente a gente vê são os PLANTA na frente, e eles podem ser usados como TANK, BESTA no meio como SUPORTE, e PEIXE ou PÁSSARO atrás atacando. Já que com essa composição, você vai ter pelo menos um de cada grupo, evitando assim grandes penalidades. Essa é a estrutura mais comum, mas não é a única. Existem milhares de combinações que podem ser feitas, dependendo de cada AXI. Fica a minha recomendação pra você pesquisar e se aprofundar mais nesse assunto, caso você tenha interesse. Agora voltando pras etapas de compra, FINALMENTE a gente vai comprar um AXI. Ufa, né? Calma que já já te conto quanto saiu essa brincadeira toda e quanto eu investi. Após já ter escolhido um AXI no Marketplace, você clica em BUY NOW e confirma. Ele vai aparecer dentro da sua conta, no INVENTÁRIO. Não se preocupa se demorar alguns minutos, que é normal. E pra que o AXI apareça dentro do seu jogo, abra o game, clique em AXI e aperte em SYNC AXI. Assim que você fizer isso, os AXIs lá do Marketplace, dentro da sua conta, vão aparecer dentro do seu jogo. Algo bem importante pra falar, meu amigo. Toma muito cuidado quando você for comprar um AXI e tiver um contador de tempo ao lado do botão BUY NOW. Isso quer dizer que aquele AXI está em LEILÃO, e que o valor que está aparecendo na tela pode não ser exatamente aquele valor que você vai pagar. E como nesses casos de leilão acontecem lances bem rápidos, muitas vezes o site não atualiza e você pode estar ofertando um valor bem acima do que está mostrando pra você. Inclusive, mais do que aquele AXI realmente vale. Agora, com o AXI dentro do jogo, é só você sair batalhando e ganhando as suas SLPs, ficando cada vez mais dinheirudo. E quanto custou a brincadeira? Vamos lá? Praticamente 0,24 Ether, que dá 813 dólares praticamente. Se a gente somar com as taxas, a gente vai pra mais ou menos 900 dólares, ou 4.650 reais no dia de hoje, só pra começar a brincadeira, meu amigo. É mole, meu amigo, o que é mais? Mas e se você não tem ou não pode alocar essa grana? Você não pode começar, se você só tiver tempo pra jogar? É claro que tem. Eu tô pensando em fazer um vídeo pra você, explicando como funcionam as scholarships. Como é que você faz pra fazer parte de uma? Porque numa escolinha dessas, você não precisa desembolsar dinheiro pra você começar a lucrar com o AXI, sabe? Basta que você faça um acordo com alguém que comprou os AXI, assim como eu, né? Assim, uma pessoa vai entrar com os AXI, e outra vai entrar com o TEMPO pra jogar. Mas pra isso, eu preciso saber se esse assunto realmente interessa pra você, né meu amigo? Porque dá um trabalho, fala aí Brunão, dá um trabalho MONSTRUOSO a fazer esses vídeos. Então, meu amigo, você já sabe, se você quiser um vídeo ensinando como você joga AXI INFINITY sem investir dinheiro, você já sabe, né? Comenta aqui embaixo, compartilha pra todo mundo, porque se a galera curtir, eu sou TODAS ORDENS pra você, meu amigo Dinheirudo, conta comigo! Valeu, tudibão, tchau! Como uma extensão do Google Chrome no seu computador, filho da p***, dentro do Marketplace, que é o mercado onde você faz todas as suas compras de AXI, acabou o ar!